Olá, bem-vindos e bem-vindas ao curso Planetário EAD, Sistema Solar na Sala de Aula. Este curso é uma iniciativa do Planetário da URBS, professor José Batista Pereira, em parceria com o Observatório Astronômico, Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa primeira aula é o Calendário Cósmico e eu sou a professora Daniela Pavani, professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física e atualmente diretora do Planetário da URBS. Nessa nossa aula, o Calendário Cósmico, a ideia é colocar em perspectiva a história do surgimento e dos principais eventos na formação do nosso universo. O Calendário Cósmico, então, coloca 13,8 bilhões de anos, aproximadamente a idade do universo, em um ano de 365 dias. Ao fazermos isso na nossa primeira aula, que, apesar do nosso curso tratar do Sistema Solar, dar essa perspectiva sobre o universo, nós temos por objetivo pontuar que o Sistema Solar e o universo foram criados, surgiram em momentos distintos da história do nosso universo, pois é muito comum que as pessoas confundam esses dois eventos, e também colocar em perspectiva o próprio surgimento da vida da Terra com relação a tudo o que aconteceu na história do nosso universo, desde o seu surgimento. E de quem foi a ideia de construir este Calendário Cósmico? A ideia foi do astrofísico Carl Sagan, que pensou que, a partir de uma escala em que, em 1º de janeiro, nós temos o Big Bang, e no último dia do ano nós temos os principais eventos relacionados ao surgimento da vida na Terra, seria menos abstrato para as pessoas entenderem todos os demais eventos. Considerando, então, a idade do universo como 13,8 bilhões de anos, que em potências de 10 é escrito como 13,8 vezes 10 na 9, e pode ser utilizado também como aproximadamente 14 giga-anos, ao pensarmos essa escala de tempo, em 1 segundo a Terra dará aproximadamente 400 voltas em torno do Sol. Como nós obtivemos essas relações? Através de uma regra de três simples, em que 13,8 bilhões de anos vão ser equivalentes a 365 dias. Ao fazermos essa regra de três para minutos e segundos, nós obtemos o quê? Que um dia equivale a 37 milhões de anos, uma hora equivale a 1,6 milhões de anos, um minuto 26 milhões de anos, e um segundo 437 anos. Por isso que nós dizemos que em um único segundo a Terra daria em torno de 400 voltas em torno do Sol. Então, ao longo dessa escala, nós vamos colocando os principais acontecimentos desde o surgimento do universo com o Big Bang. Vamos ver quais são esses acontecimentos? No dia 1º de janeiro, nos primeiros instantes desse dia, o universo surge, através do Big Bang. Não é a única teoria que vai procurar explicar o surgimento do universo, mas atualmente é a teoria mais aceita, e é por isso que nós estamos trabalhando com ela. Então, no dia 1º de janeiro, o universo surge, a partir de uma expansão muito rápida, e já nos primeiros minutos desse dia, as primeiras estrelas começam a aparecer. Os próximos meses vão estar centrados nos surgimentos das galáxias, as primeiras galáxias, as galáxias primordiais no nosso universo. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela surge aproximadamente em torno do mês de maio. Aqui, uma imagem do Telescópio Espacial Hubble, mostrando estudos em que se procura estudar, pesquisar nas imagens do Hubble, as primeiras galáxias, as galáxias primordiais, o formato delas e quais seriam as suas características. Então, nesse estudo aqui, mostrando em algumas imagens do céu, onde não foram detectadas, e aqui, a assinatura dessas primeiras galáxias sendo encontradas nas imagens produzidas, obtidas pelo Hubble. Essa também é uma imagem bem famosa, em que mostra, em uma pequena área do céu, centenas de milhares de galáxias que estão próximas ao surgimento do universo. Em astronomia, como nós estamos estudando a luz, a luz emitida ou a luz refletida pelos astros, à medida que nós estamos observando um objeto que está muito distante de nós, quanto mais distante ele estiver, mais atrás, mais para o passado nós estamos indo. Então, se nós falamos que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos, se nós observamos um objeto que está a 13 bilhões de anos-luz, 10 bilhões de anos-luz, nós estamos trabalhando com o objeto que surge nos primórdios do nosso universo. Embora ano-luz seja uma escala de comprimento, nós podemos associar a uma escala de tempo, em função de que a luz precisa de um tempo, ela não é instantânea, a luz não chega até nós de forma instantânea, ela precisa de um tempo para percorrer uma área, um espaço. Então, aproximadamente no dia 6 de junho, entre junho e julho, nós vamos ter um momento do nosso universo muito importante, em que a energia escura começa a dominar a força gravitacional. Qual é a consequência disso? Lá na década de 20 do século passado, em 1920, o astrofísico Edward Hubble, norte-americano, ele vai mostrar, a partir de estudo de galáxias, que o universo está em expansão. De lá para cá, conseguimos compreender um pouco melhor esse processo, e hoje sabemos que, além do universo estar em expansão, ele está em expansão acelerada. E nós relacionamos isso à existência do que passamos a chamar de energia escura, que tem, podemos dizer assim, uma ação que é contrária à força gravitacional. A força gravitacional é que nos mantém presa na Terra, é o que mantém, é o que realiza a interação entre a Terra e o Sol, fazendo a Terra orbitar em torno do Sol, a Lua orbitar em torno da Terra. Portanto, ela é uma força atrativa. O que faz o universo expandir é algo, então, que vai no sentido contrário, digamos assim, à força gravitacional. Por isso falamos, a energia escura começa a dominar a força gravitacional na expansão do universo, porque esses objetos, em larga escala, estão se afastando e não se aproximando. Passado, então, julho, agosto, setembro vai ser um mês especial para nós, porque nós teremos a formação do Sistema Solar. Isso trataremos em um pouquinho mais de detalhe no nosso curso, que é justamente focado no Sistema Solar. Aqui só um exemplo do que vamos discutir mais adiante, de como se dá a formação de sistemas planetários, a partir de nuvens moleculares gigantes, em que, no centro, nós temos a formação da estrela e, num disco, ao redor dessa estrela, a formação dos planetas. Setembro, o Sistema Solar surge e, na sequência, nós teremos, obviamente, a formação da Terra e vários eventos importantes começam a acontecer na Terra, como a fotossíntese, células eucariontes e a vida molecular. Então, aproximadamente, no dia 14 de setembro, o nosso planeta surge e, a partir daí, toda a história local que resultará no nosso surgimento enquanto espécie vai acontecendo de forma, digamos assim, intensa ao longo dos próximos meses. Pulamos de setembro para dezembro, onde, de fato, os principais eventos que levarão ao surgimento da nossa espécie começam a acontecer. Então, veremos agora, numa escala mais contraída, esses eventos. No mês de dezembro, os primeiros dez dias, aqui está separado, né, em várias imagens, então, de primeiro a oito, de nove a quatorze, não temos muitos acontecimentos, mas, a partir do décimo quinto dia do mês de dezembro, nós vamos ter os primeiros fósseis registrados, surgimento de ossos e conchas, isso a partir de estudos, né, de fósseis, obtenção de fósseis. Dia dezoito vão surgir os vertebrados, dia vinte e dois os anfíbios, nós vamos ter lá no dia vinte e quatro a formação do Pangeia, né, da Pangeia, que vai unir, tem a união dos, que hoje são os continentes separados. Dia vinte e cinco de dezembro, os dinossauros, tá? Dia vinte e seis, o surgimento dos mamíferos, dia vinte e oito, as flores, tá? Dia vinte e nove, o surgimento do tiranossauro rex, e no dia trinta, a extinção dos dinossauros. Então, até aqui, passaram-se quase doze meses e praticamente trezentos e sessenta e cinco dias, e a nossa espécie, a história da humanidade, ainda nem começou a ser traçada. Quando chegamos no dia trinta e um de dezembro, os eventos, então, começam a apontar para o nosso surgimento. No dia trinta e um, ao amanhecer, os macacos se dividem como espécie. Às oito da manhã, macacos e humanos se dividem como espécie. Às nove e vinte e cinco, começamos a caminhar em pé. Às dez e trinta, o tamanho do cérebro humano começa a triplicar. Às onze e vinte e cinco, os seres modernos começam a surgir. E entre onze e cinquenta e seis e onze e cinquenta e nove, vamos ter a migração, a imigração dos seres humanos pelos continentes, saindo da África, partindo, então, para a região ibérica, a Ásia e a Oceania. E a nossa história, o que nós conhecemos hoje, o que costumamos estudar em história, sobre os eventos que marcam a nossa civilização. Vamos lá para o minuto final. E aqui estamos utilizando artefatos e datação de carbono, assim como extração de DNA, para definir esses acontecimentos. Lá, mais ou menos no minuto final, cinquenta e cinco, nós temos o fim da era do gelo, os oceanos estavam cento e vinte e um metros mais baixos do que estão hoje. Vamos lá. Aqui estamos falando já em segundos, né? Então, em contagem regressiva, de sessenta até chegar o zero, em que nós vamos ter vinte e quatro horas do dia trinta e um de dezembro. Ali, entre trinta e cinco e vinte e cinco, a agricultura se estabelece, descobertas feitas por registros escritos que nós temos. Então, vamos ter o surgimento da agricultura. Aproximadamente nos dez segundos finais desse minuto do último dia do ano, nós vamos ter a dinastia chinesa iniciando, o Velho Testamento. Nós vamos ter ali nos cinco segundos finais, o surgimento de Cristo. E um ponto dois segundos no final deste último minuto, deste último período do dia trinta e um de dezembro. Então, há um ponto dois segundos atrás, Colombo chega à América. Então, basicamente, nós vamos ter toda a história da humanidade no último segundo, no último minuto, no último minuto do último dia do ano deste calendário cósmico. Lá no dia primeiro de janeiro, nos primeiros instantes, nós temos o surgimento do universo e no último minuto do dia trinta e um de dezembro do nosso ano cósmico, nós temos toda a história da humanidade. Para nós, essencial, para nós nos dar toda a nossa identidade, mas do ponto de vista do universo, somos, literalmente, um minuto dentro de toda essa estrutura. Então, a ideia do calendário cósmico é que a gente consiga organizar estes eventos e, ao mesmo tempo, perceber a nossa importância e o nosso papel nesse universo. Porque, embora a nossa história esteja nesse último segundo, hoje somos capazes de investigar esse próprio universo e coisas que ocorreram muito antes do nosso surgimento, mostrando toda a capacidade da humanidade quando nós trabalhamos de forma colaborativa e buscando conhecimento para o nosso desenvolvimento. Então, isso é algo muito importante também. Aqui também uma outra forma de mostrar estes últimos momentos numa outra escala, em que nós temos aqui, a partir da formação da Terra, 4,6 bilhões de anos, e os eventos um pouco mais detalhados e também mostrando as escalas geológicas, como o pré-cambiano, paleozótica, cenozoica, e todo o processo mais detalhado. Então, aqui também, dependendo da área que vocês atuam, dá para trabalhar com um pouco mais de detalhes aquilo da sua área, mas numa perspectiva mais ampla do próprio surgimento do universo. E essa é a ideia dessa atividade. Por fim, gostaríamos de dar um exemplo de justamente como, então, podemos trabalhar com isso em sala de aula, tornando não simplesmente como uma atividade em que o professor, a professora está falando, mas que o próprio aluno possa construir o seu conhecimento e entendimento dessa escala e desses processos. Vou mostrar para vocês uma atividade desenvolvida por um aluno meu, aqui na universidade, numa disciplina chamada Ensino de Astronomia, em que justamente discutimos como podemos tratar da astronomia no Ensino Médio e no Ensino Fundamental a partir das diferentes disciplinas. A ideia, então, dele foi propor que os alunos construíssem esse calendário cósmico a partir de um varal. Esses 13 bilhões de anos, desde o surgimento do universo, o meu estudante fez uma escala num varal de vários metros. E cada intervalo que aqui nós falamos, em 37 milhões de anos, em 1,6 milhões de anos, até chegar aos 437, um segundo igual a 437 anos, ele construiu a partir dessa escala, em metros, em que ele marcou, aqui tem cada ponto marcando, em cada um desses momentos em que aqui eu comentei sobre surgimento, formação da Via Láctea, formação do Sistema Solar, ele marcou com esses clipes, em que é possível, através deles, fixar neste varal, que vai estar estendido, cartões. Esses cartões, então, ele selecionou aqueles eventos que ele considerou mais importantes e que ele gostaria que os seus alunos trabalhassem. que servem, então, para que eles pendurem ao longo do varal. Mas qual é a ideia? A ideia é não simplesmente dar em ordem esses cartões. Uma forma de trabalhar isso é em cada cartão, em que tem um pequeno texto, e descreve o acontecimento como origem da reprodução sexuada, que foi um dos aspectos que ele destacou, não está informando, não tem nenhuma informação sobre localização desse cartão ao longo dessa escala. Essa informação está aqui onde essa fita apaga a informação. Então, a ideia é distribuir os cartões para os alunos sem a informação relacionada a que período isso está acontecendo no nosso calendário cósmico, que agora é uma grande linha, corda, é que os alunos recebam os cartões e, entre eles, procurem estabelecer a relação de tempo que veio primeiro desses eventos todos que eu discuti aqui com vocês e que o meu aluno em especial selecionou. Então, a ideia dele é que os grupos de alunos ou alunos discutam os eventos e procurem colocar numa ordem e pendurem aqui no varal cósmico. Depois disso, então, é possível tirar essa fita que está tapando em que período isso aconteceu e os alunos e alunas podem discutir se colocaram num ordenamento que corresponde a quando cada evento aconteceu ou não e isso proporcionar toda uma discussão que o professor e a professora podem conduzir da maneira que acharem mais adequada. Então, a ideia do nosso curso é justamente discutir os aspectos da astronomia em especial nessa edição do curso do Sistema Solar sempre pensando em atividades práticas que vocês podem desenvolver em sala de aula e mais do que isso também proporcionando que os colegas vocês todos são professores professoras graduandos em licenciatura possam trocar ideias e apresentar aos colegas criticar dar sugestões para que tenhamos mais atividades que são interessantes que estejam relacionadas de fato com a vida escolar e com o nosso interesse e o interesse de vocês do que se quer trabalhar em sala de aula. Muito obrigada espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau 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 Tchau